E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise para a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A que acontece nesse final de semana e antes de eu passar as análises para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, vamos tentar bater a marca de 500 likes nesse vídeo se inscreve no canal, clica no botão vermelho em inscrever-se, porque sempre que eu publicar conteúdo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta beleza galera? Nós temos alguns jogos interessantes e vamos aí para essa rodada depois de uma rodada muito difícil na 10ª rodada ali onde alguns times favoritos não corresponderam dentro de campo, no pré-live não conseguiram cumprir o handicap, no live também não demonstraram muita reação eu acredito que tenha sido por conta da Libertadores, então tiveram algumas mudanças na formação e ainda assim os jogadores que entraram até alguns titulares que jogaram não buscaram a vitória de algumas equipes e aconteceu muitas zebras e agora vamos para esses jogos aqui, sabadão dia 19 nós temos o Bragantino enfrentando o Ceará o Bragantino que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, quem diria, eu não imaginava isso quando se iniciou o Campeonato Brasileiro eu imaginava o Bragantino ali justamente na posição que o Ceará está na metade da tabela mas o time tem alguns problemas e pegou uma sequência muito difícil de jogos também tudo indica que agora pressionado, jogando em casa, contra um adversário que não é do topo da tabela que é uma equipe tecnicamente muito superior, acredito que o Bragantino possa fazer um bom jogo e poder talvez até vencer a partida a precificação que eu fiz para esse jogo foi o menos 0,25 foi justamente o que o mercado está oferecendo para a gente então por enquanto eu não vou fazer nenhuma aposta porque eu acredito que a odd esteja justa vou tentar trabalhar no live esse jogo aí tentando pegar o menos 0,25 com odd alta você vê que o Bragantino está muito superior na partida ou até mesmo se o Ceará abre o placar vou tentar pegar algum gol a favor do Bragantino beleza? Essa é a minha análise, essa é a minha projeção para essa partida no mesmo horário nós temos o Fortaleza enfrentando o Internacional e o Fortaleza vai jogar dentro de casa nessa partida o Internacional é o líder do Campeonato Brasileiro com o melhor saldo de gols da competição tem o melhor ataque e a melhor defesa também do campeonato e o Fortaleza está ali na décima colocação com 10 pontos e 10 gols feitos que coincidência essa equipe aí do Rogério Ceni para esse confronto eu vejo um favoritismo do Inter só que o Inter ele jogou na Libertadores no meio de semana e vai jogar na próxima semana mais uma vez então tudo indica que se ele não conseguiu vencer do Goiás Goiás com 1 a menos ele provavelmente vai ter dificuldade também de poder vencer esse Fortaleza principalmente se a escalação for mexida então é ficar atento é muito importante nessa rodada do Campeonato Brasileiro a gente conferir, confirmar as escalações para aí depois colocar nossas apostas não caiam no erro da última rodada das apostas pré-live todas com antecedência porque senão você pode se prejudicar a linha que foi disponibilizada para esse confronto foi o Handicap Zero então o mercado já conta com a mudança na escalação do time do Internacional provavelmente vai vir reserva então é ficar atento aí porque é difícil qualificar esse time do Inter no meu ponto de vista o time do Inter é um time que mesmo fazendo algumas alterações consegue jogar bem mesmo assim, só que na última partida não foi isso que aconteceu então eu prefiro ficar de fora desse confronto eu acredito que seja um jogo Under com tendência de poucos gols inclusive o mercado que abriu foi o Under 2 e o mercado já se aproveitou disso os apostadores e derrubou um pouco as linhas para o Under 1.75 então nada a se fazer nessa partida também no próximo confronto nós temos aqui o Atlético Goianiense enfrentando o Atlético Mineiro duelo de Atléticos aí o Atlético Goianiense que deu uma subida na tabela depois dos últimos jogos e o time realmente teve uma evolução acabou perdendo aí na Copa do Brasil para o Fluminense mas vem de quatro jogos sem perder no Campeonato Brasileiro inclusive duas vitórias seguidas para o Bahia e enfrentando também o time do Vasco da Gama todas essas jogando fora de casa e agora vai jogar dentro do seu estádio mas vai ter pela frente uma equipe muito forte que é o Atlético Mineiro do São Paolo que vem fazendo um bom campeonato, tem um elenco bem técnico então é um jogo bem complicadozinho aí de se apostar minha precificação foi o menos 0.75 é justamente o que o mercado está oferecendo mas eu vi que o mercado ele esticou bastante as odds do mercado de gols nós temos o Over 2.5 com odd de 2.04 lá no 8th bet e o Under 2.5 está pagando 1.86 ou seja, o abaixo de 2.5 está pagando bem no meu ponto de vista eu deixo essa sugestão de aposta aí para vocês abaixo de 2.5 no confronto dos Atléticos Atlético Goianiense contra Atlético Mineiro beleza? e esses são os jogos de sábado passando aqui para o domingo nós temos quatro confrontos lembrando que essa rodada é um pouco mais curta porque já tivemos o jogo do Grêmio e Bahia que inclusive o Grêmio e Bahia não Corinthians e Bahia o Corinthians ganhou de 3 a 2 já tivemos também o jogo do São Paulo e Atlético Paranaense também tem o jogo do Flamengo o Flamengo vai jogar somente lá para o próximo mês contra o Goiás valendo aí pela 11ª rodada no dia 13 então é uma rodada um pouco mais curta e com jogos um pouco mais complicados por conta da Libertadores e Copa do Brasil que nós acabamos tendo aí no meio de semana beleza? vamos lá para o jogo do Grêmio e Palmeiras que acontece às 16 horas esse confronto aí do meu ponto de vista o Palmeiras tem um leve favoritismo por ser uma equipe que está jogando um pouquinho melhor o Palmeiras é o único time invicto da Série A do Campeonato Brasileiro nas primeiras rodadas conseguiu vencer mas fazendo jogos um pouco complicados demonstrando uma certa dificuldade mas o time já demonstrou uma certa evolução esse time do Vanderlei e Luxemburgo enquanto que o Grêmio está continuando aí com a ausência do Everton sofrendo muito e com o futebol muito abaixo do esperado o time do Renato Gaúcho está pressionado para essa partida inclusive acredito que por conta disso as odds estejam parelhas aí no Handicap Zero mas do meu ponto de vista o Palmeiras é um pouco melhor e vive um momento um pouco melhor vamos ver a escalação que sai para esse confronto eu acredito que se forem as duas equipes reservas o Palmeiras ainda assim leva vantagem se forem as duas equipes titulares o Palmeiras leva vantagem agora se for um Palmeiras totalmente reserva e um Grêmio um pouco mais titular aí o confronto já se equilibra e essas odds elas se justificam mas por enquanto eu vejo valor numa projeção com formações parelhas eu vejo mais zero a favor do Palmeiras como interessante mas a gente ainda não sabe como é que vão vir as escalações para essa partida então o que deixa a entrada um pouco mais complicada mas quem quiser já colocar meia unidade mais zero Palmeiras eu acho interessante outro cenário aí que é bem interessante para esse confronto é o mercado de poucos gols pelo estilo de jogo das duas equipes eu vejo uma tendência para under e o mercado está oferecendo um under 2 lá no 8 do Beto está pagando aqui um under 2 a 1,97 então essa é uma sugestão de aposta que fica aí para vocês também beleza? ainda às 16 horas nós temos o Coritiba contra o Vasco o Coxa vai jogar dentro de casa contra o time do Vasco que jogou na Copa do Brasil no meio de semana e vem com um certo desgaste físico para esse confronto inclusive eu estou achando odds interessantes a favor do Coritiba eu acredito que ele possa vencer ou empatar essa partida nós temos um menos 0,25 lá no 8 do Beto está pagando acima de 2 para esse menos 0,25 Coritiba e lembrando que o Vasco jogou na Copa do Brasil e vai jogar mais uma vez e vai ter que reverter o placar contra o Botafogo até porque ele perdeu do Botafogo pelo placar de 1x0 nesse confronto então fica a dica aí menos 0,25 Coritiba bem interessante para se apostar depois nós temos o Botafogo contra o Santos às 18h15 à noite o Botafogo vai jogar dentro de casa contra a equipe do Santos o Santos também está na Libertadores o Botafogo está na Copa do Brasil as duas equipes têm jogos no meio de semana jogaram e vão jogar mais uma vez na próxima então é ficar atento em relação às escalações porque as equipes podem poupar num cenário de times titulares eu vejo uma odd justa no handicap 0 e a depender da escalação que entre o time que estiver mais mexido provavelmente a equipe adversária vai se aproveitar disso o mercado está vendo um cenário para muitos gols eu não vejo isso tudo eu vejo uma tendência under e o menos 2,5 lá no 8bet está pagando 2 2,02 para o abaixo de 2,5 então é uma sugestão de aposta que eu deixo aí para vocês beleza? e por último e não menos importante às 20h30 para encerrar o Domingão nós temos o Esporte contra o Fluminense o Leão da Ilha vai enfrentar o Flusão e o Jair Ventura que vem treinando a equipe do Esporte vem fazendo com que essa equipe do Esporte jogue um pouco melhor na última partida empatou em 2x2 contra o Palmeiras jogando fora de casa e para essa partida provavelmente vai ter a estreia do Thiago Neves a nova contratação do time do Esporte falando em termos de linhas em precificação eu coloquei o menos 0,5 a favor do Fluminense mas é importante falar que o Fluminense joga pela Copa do Brasil teve um confronto contra o Atlético Goianiense no meio de semana então pode poupar alguns jogadores e também pode apresentar um desgaste físico então apostar a favor do Fluminense fica complicado por conta disso eu prefiro ficar de fora desse duelo as minhas sugestões de apostas ficam nos outros jogos que foram Botafogo e Santos uma tendência under o Grêmio e o Palmeiras uma tendência under e o mais 0 Palmeiras o Coritiba menos 0,25 o Atlético Goianiense e o Atlético Mineiro mais 2,5 e o Bragantino menos 0,25 no live é basicamente isso se você tem alguma dúvida alguma sugestão deixa nos comentários todas as odds eu tiro como base aqui da um 8bet que é a casa que eu utilizo para realizar minhas apostas que inclusive se você ainda não tem conta o link para se cadastrar estará na descrição aproveita o bônus 100% até 200 reais para você realizar suas apostas e é isso beleza? tamo junto e até o próximo vídeo galera compartilha esse vídeo com seus amigos e nos vemos lá no próximo vídeo de análise aqui do canal tchau tchau